Nós vamos chegar junto e tomar, certo? Vamos tomar com respeito, vamos tomar com postura Vamos tomar com classe que nós temos Estilo, que pesa Que a periferia e o rap acreditem em vocês, certo? Que vocês e a periferia acreditem no rap Precisamos de vocês, vocês precisam de nós Somos um braço forte, não temos que estar de mãos atadas em nenhum momento, certo? Mãos atadas, pra que ninguém tenha espaço pra pegar em arma, certo? Pra que a gente bate palma Pra que a gente reconheça quem tá vivo e entregue roças em vida, sabe por quê? Porque a gente no rap tá esperando morrer pra depois homenagear o letro de rap E quem tá vivo, a gente não tem coragem de tirar o chapéu e falar Tamo junto, respeito, entende? Então vamos valorizar quem tá vivo Não acumular mais em tempo, celebrar a vida, beleza? Então a gente se despede, muito obrigado Dizem isso Tem dois CD aqui, ó, pra quem quiser só ouvir aqui E se despede, muito obrigado Parabéns! Especialista em domicílio E de carimbo vai ser pesado E atende a domicílio Sabe o que o santo não presencial Da igreja na esquina O vergonho para a cara dizendo A entrevista que a minha filha Vê que nascida não vai ser mais um abortismo Chega em um ar da luz que a cada vez Que na Espanha vem a batida Hoje no dia é para o meu filho Pedindo esmola pra gringo É incentivo pra rasgar Ajei o leitone com um maçalito Iludido com a cidadada Nos aliados Faz o policial fosse seguida De mandado contra aceitação Da propina Resultar sem audiência Empresário das quebrada Presentei a juventude A pedido onde tinha a demoníaca Hoje no dia é o palho Quando se enrolou Na vida no dia é o político O policial me prometeu comida no prato Não mostrou que minha vendaria Na casa do advogado Coitou esconder a pia Preditação aos esperanças Com você e outras pessoas E me ativar com toda semana O povo é perceber Que busca parte progressou Ser dispostado pelo delegado A promessa de vida se você desvou De adaptar tesoura Esses quatro por cento Doぶenteu na história De onde os dinheiros Nowinita faz Se se libertar Eu fui mais um 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 Eu fui mais um